Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deusпис 1974 Ele sumiu? Mas como assim? Mas uma coisa eu não entendo. O que o Trunks do futuro estaria fazendo em outro mundo? Eu acho que eu posso contar sobre isso. Eu me chamo Fu. Eu sou um amigo do Trunks. Você disse amigo do Trunks? É verdade, o Trunks está realmente com sérios problemas. Ele está nesse momento num planeta chamado Planeta Prisão. Ah é? Planeta Prisão, é? E como você sabe de uma coisa dessas? Calma, não precisa ficar tão sério. Eu sou apenas um amigo, então nada mais normal do que um amigo investigar, não é? O Planeta Prisão é conhecido por ser um lugar terrível, onde prisioneiros perigosos de todo o universo são reunidos. Então, que tal cortar o papo furado? O Trunks está em perigo. Esse Trunks só me arruma uma confusão atrás da outra. Vamos logo, Kakaroto! Agora. Esse tal sujeito chamado Fu está me preocupando. A mim também. Com licença, mãe. Pois não. Será que eu poderia pedir um pequeno favor? Nunca vi uma corrente tão grande. Mas de quem é esse Ki gigantesco? Esse Ki é muito familiar. Senhor Goku! Achei você. Então é você mesmo. Não posso estar enganado. Você é o outro eu. Outro eu? Mas o quê? Que pena que é amigo desse cara. O quê? O quê? O céu! Não adianta. Essa área é uma dimensão completamente fechada. Qualquer esforço para sair é inútil. Mas o que você quer dizer com isso? Vai ser agora. Não deu certo. Mas do que você está falando? O quê, Fu? Como é esperado nos Saiyajins. Senhores Son Goku's, obrigado por me ajudarem a coletar amostras tão interessantes. Ah, não. Brinca comigo! Eu posso prever todos os seus movimentos. Como é? Você achou que os Kamehamehamehas de vocês iriam destruir o espaço fechado? Não, não adianta. Isso é impossível. Ninguém pode fazer isso. Como é esperado da Patrulha do Tempo? Patrulha do Tempo? Eu sou um Son Goku, mas eu sou de uma dimensão diferente da de vocês. O meu trabalho é capturar esses caras maus que ficam viajando pelo tempo e espaço. Ah, que bom. Então você também é um cara legal. É muito estranho este planeta. Mas é claro que ele é. Este planeta, o Planeta Prisão, será o que eu vou usar para o meu experimento. Foi eu quem trouxe aqui para o Planeta Prisão vários guerreiros de dimensões diferentes para lutar eternamente. Guerreiros fortes, hein? Aí, Vermelhinho. Você foi capturado de propósito para me investigar e me capturar aqui, não foi? Fala logo o que você quer com a gente. E é verdade que o Trunks está mesmo aqui? Responda! Ah, o Trunks é uma existência imperdoável. Humanos não devem ficar livremente por aí vagando pelo tempo, não, não. Por esse motivo, ele foi severamente punido. Vocês podem encontrá-lo, mas se realmente quiserem, vão ter que se tornar uma isca. Quem diria que você era um cara mau? Não, não, não. Não sou. Eu não sou ruim, não. Na verdade, eu sou um cara totalmente incrível. Onde ele está? Responda! Ah, que isso. Procurem. Ah, sim, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Para vocês saírem daqui, vocês vão ter que reunir as sete Esferas do Dragão especiais. As Esferas do Dragão? Sim, como essa aqui. Ah, então você já tem a de uma estrela? Sim, essa aqui foi ele mesmo que me deu. Bom, as outras seis estão com os outros prisioneiros. Eles são bem fortes, então dêem o seu melhor para pegá-las, hein? Então, que o experimento comece! Mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A Esfera do Dragão! Me entregue! O quê? Esfera do Dragão? Caramba, as coisas pelo visto já estão esquentando. Eu aposto que esse experimento, ele vai ser bem divertido de assistir. Calma, só a hora vai demorar um pouquinho ainda. Sayajin maligno! Ah, eu quero muito conhecer esse tal Sayajin maligno. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super Heroes será... Goku ou Fugitivo? A destruição do Sayajin maligno. Não percam! Goku enlouquece! A fúria do Sayajin maligno. E a fúria doвал é... O que ele está na fúria... Você é mesmo o melhor! Ah, ter se trazido aqui foi uma ideia genial! Sabe, Vegeta? Onde estão esses caras fortes que o Fu estava falando? Para de brincadeira e ajude a procurar o Ki do Trax! Hã? Kakaroto? O que é isso? Esse Ki é enorme! Mãe, vai ficar muito perigoso aqui, então esconde-se em algum lugar! Esse cara é um Saiyajin? Nunca sentiu um Ki maligno desse jeito! O que foi, Kakaroto? O que foi, Kakaroto? O que foi, Kakaroto? Ah! 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 Franks, que bom! Mai, por que você tá aqui? Franks, você cuida do Kakaroto! E eu cuido desse cara! Pode deixar comigo! Concedo. Mas você é o... Kula! Eu não ia falar, mas é bom tomar em cuidado. Como é? Esse aí não é ninguém menos que Kamba, o Saiyajin Maligno. E essa hora sombria que tá em volta dele. Controla a mente de qualquer um que o toca. Kamba? O Saiyajin Maligno? Ei, pai! O Kula está do nosso lado! Nós simplesmente compartilhamos um objetivo em comum. Franks, eu trouxe as suas coisas. Pegue! Fu, você disse que o Frieza me superou ao se tornar o Frieza Dourado, certo? Mas se o meu irmãozinho pode fazer algo assim, eu também posso! Conheça minha nova forma. Eu vou chamar de... Kula, Dourado! E então, podemos começar. Senhor Goku! Senhor Goku, você voltou ao normal? Sim, Trunks. Mas e com você? Está tudo bem? Sim. Desculpa a preocupação. Muito interessante. Eu gostei de vocês. Agora, venha lutar comigo! O que é esse cara? Ele é o Kamba. O Sayajin Maligno. Mas... O quê? É mesmo. Senhor Goku! Senhor Vegeta! Potara! O Supremo Senhor Kaiô me deu eles para entregar a vocês! Eu vou prender a atenção dele. Façam isso logo! Não! Esse moleque já era. Coração! Kakaroto! Então vamos! Certo! Gamba! Estou pronto! O brilho mais forte! O Kaioken do Vegito Blue explode! Morra, seu maldito! Você vai morrer, seu moleque! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Agora sim que a luta esquentou! Eu tenho certeza que vai ser uma coisa impressionante! Seu maldito! Você está bem, Trunks? Eu... eu estou! Agora quero que se afaste! Aaaaah?! Ahahahahaha! Aaaahhhhhh O quê? Isso está ficando muito interessante. Franks, aguenta firme. Olha só esse aqui. É realmente incrível. Eu espero que aqueles dois saiam dessa bem. Isso, elevem mais. Eu quero muito mais da sua energia. Porque essa energia é o poder mais elevado de todo o universo. Esplendor! A... 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 Moja! Aaaaaaah! O que é? Seu verme, vou te enterrar com as minhas próprias mãos. Considere isso uma honra. Não me diga! Você vai! Exploda e se misture! Exploda e se misture! Exploda e se misture! É! Ele se transformou! Eu não acredito! Ele é gigante! Exploda e se misture! Droga! Já usamos todo o nosso poder? Maldito monstro! Mãe! 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 Os sonyajins são seres magníficos mesmo! Eu já até consegui imaginar que a batalha fosse chegar a esse nível Lutem mais, eu tô louco pra ver mais A Fúria, Super Full aparece É, ele se transformou Eu não acredito, ele é gigante Droga Já usamos todo o nosso poder? Ei, Vegeta Eu sei, não precisa falar Temos que cortar a cauda dele Pensou nisso sozinho, é? O que? Vegeta Não pode ser Pra um cara do tamanho dele, ele é bem rápido Senhor Goku Agora, Trex De fato, ele está mesmo se libertando Não seja convencido Mas quem diabos é esse cara? Muito bem, continue lutando Liberem mais energia, muito mais Será que eu não deixei? Bem claro que não era pra ir tão longe O que eu pedi É que liberasse energia E não que destruísse tudo Se não consegue entender pelo jeito fácil Vai entender pelo difícil Seus vermes Vocês sequer conseguem tocar na minha cauda Não, Senhor Goku Senhor Goku Kakaroto Não, Senhor Goku Ahn 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 Pinte bases! Pinte bases! Você é o... Fu? Escuta bem, ô seu imbecil! Mas você... Se não sabe se comportar, lhe ponho na linha! O quê? Mestre-se e se confine! Pinte bases! Ufa! Ah? Ya! Mas como? Como é que ele conseguiu fazer isso? Agora sim. Já podem continuar a batalha. Eu continuo, mas é com você! Eu acho que você errou. Os únicos que vão lutar aqui são vocês. O que aquele maldito está planejando agora? Eu que vou lutar com você! Aquele cabelo vermelho! Seu desgraçado! O guerreiro mais poderoso! Vegito Super Saiyajin 4! O guerreiro mais poderoso! Oh... Como é que eu vou continuar as minhas experiências com essas condições? Eu só sei que quem fez isso Vai me pagar muito caro! Vai me pagar muito caro! Bicho, já não aguenta mais? Agora é o seu fim! O quê? Já chega disso, agora nós vamos lutar! Eu não sei quem são vocês, seus verbis Mas vocês são corajosos e eu gosto disso Eu enfrentarei todos aqueles que ouçam me desafiar Mas como isso é possível? Eu tenho dois pais? A Patrulha do Tempo? Vocês aí, peguem-se, Kakaroto, e se afastem! Venham! Eu quero me divertir um pouco mais! LUTE! O quê? O que dele é incrível Acho que teremos que usar isso Achei que você odiasse isso Desta vez é uma exceção TEMPO! TEMPO! E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você ainda não teve o suficiente? Lutem! Lutem comigo! O que? Olha só se isso não é ótimo Acho que alcancei o meu objetivo Logo, logo Todos eles se reviverão As coisas vão ficar bem quentes por aqui E tudo isso graças a vocês Meus caros saiedis Maldito! Não vai escapar! Essa não! Deixe o Full pra outra hora Primeiro, vamos salvar o Trunks e os outros O que? Aaaaaahhh... Aaaaaaahhhh... Kakaroto, você vai ficar o dia inteiro se fingindo de morto? Anda, levanta, louco! Não! Mas como você... O que será que está acontecendo aqui? Aquilo é... É o instinto superior O que é instinto superior? Que diabos? É você! Ele... é forte Essa é a nossa chance Vamos usar o teletransporte Ah, certo Hum Isso não é nada Mas o que? O que é? Oh, 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 oh. O que é isso, Amas? Mas o que está acontecendo aqui? Zamas revivido, as portas se abrem para o arco conflito universal. Até mais, espero que tudo acabe bem em seu mundo. O senhor Goku está nisso, tudo vai ficar bem. Sim. Temos uma emergência! Kaioshin do Universo 6, o que foi? É algo desconhecido que invadiu o Universo 6 e agora nós estamos no meio de uma guerra. O que? O que houve com seu Deus da Destruição? Tentamos falar com todos os deuses da Destruição, começando pelo Sr. Champa e depois até o Sr. Zenon, mas nós não conseguimos nada! Ei, vai! Como você trata o Kaioshin dessa maneira? Eu mesmo vou acabar com aqueles desgraçados! T-t-t-t-t-tudo bem! Tá na hora de lutar mais uma vez! Hã? Hã? Hã?" Mas é só isso, garotas Esperava muito mais que isso aqui Ah é? Como ousa dizer isso? É melhor não subestimar a gente Ei, irmã Esse cara parece que dá pro gasto A gente pode trocar se você quiser Tá, deixa comigo Legal, quero conhecer a força total dele Tão fraca Nem sequer me entreteu o suficiente Droga O que? Então esse é o salto temporal Não vai funcionar Tenho recebido muitas informações sobre você Nada mal, hein? Te peguei! Nós conseguimos É, até que foi eficaz Eles se curaram Crash e breaking Não, Mifla! Smash e breaking Você parece estar gostando muito dessa luta Eu quero mais Levantem Faremos vocês se ajoelharem Ah, universo 7 Mestre! Não se distraia, Kiabi! Ah, certo E quem é esse rapaz? Ele é meu filho Olha, irmã Parece que temos um desafio novo, hein? Então espero que seja um desafio bom Pelo menos Nós vamos derrotar vocês Não estava nos planos do universo 7 Pelo menos não agora, é claro Mas são eles Ah, sim Você os conhece Não é mesmo? Mas não se envolva Malditos humanos Seja paciente Espere até que o Zeno seja derrotado Que divertido Sim, finalmente tinha que ficar, né? Que tal fazer nosso lance, irmã? Estava pensando mesmo que você Porém O que estão planejando, desgraçados? Os piores guerreiros invadem O universo 6 é destruído Fique bem atento, Trunks Certo Pai Sabe, eu acho que vou usar a garota Que boa ideia Então vou fazer o mesmo E agora, esses corpos? Serão nossos Mas que raios está acontecendo aqui Vocês tomem cuidado Pois já já eles viram atrás da gente Ah, mas que está se transformando 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 E agora? O que a gente faz? Não se preocupe, apenas lute! É, até que esses corpos aqui são úteis, hein? São saiadinhos apesar de tudo, né irmã? Que habilidade mais estranha! Nós fomos criados pela superciência dos Tsufurudins Uma vida artificial e perfeita Sim, nós temos todas as informações sobre todos os seus dados de batalha Mas o problema era que esses Tsufurudins temiam o nosso poder Que horrível, né? Nos criaram pra depois tentar destruir a gente E isso eu não vou perdoar Agora iremos pegar de volta esses corpos! Vamos, pai! É hora de agir! Agora entendi! Enquanto ambos estão distraídos! Agora! Toma isso! Ei! Vocês estão bem? Sim, eu estou bem Desgraçados Você está bem? Mas é claro que sim Oh, que peninha de vocês E o mais divertido foi ver todos vocês com medinho Como é que é? Como se atrevem? A semente do universo está transbordando de energia Mas quem é esse cara? Eu sou aquele que derrubará o Zeno Ratos Com essa semente do universo Colocarei o Zeno, os Kaioshins e os deuses da destruição Aos meus pés Seu verme! Você nunca vai conseguir isso! Mas como é? Eu consigo sim! E então trarei a verdadeira liberdade a todos os humanos Então o que acha, hein? E por acaso você acha que isso é liberdade? Mas é claro que é! O que é que esse cara vai fazer agora? Vocês irão nutrientes do universo Ei, não faça isso Eles são nossos Deixa eles com a gente Nós resolvemos isso Muito bem Se é assim que desejo Estou tirando com a nossa cara Agora Vamos para o próximo universo Zamas Venha conosco Realizaremos nossos objetivos Muito bem Mas só direi uma vez Nunca mais me dê ordens Humano Zamas Ele de novo? Não pode ser Ei, você Quem é o homem mais forte de todos os universos? Ah Então você acha que o homem mais forte é o Jiren do universo 11? Ele... Ele leu a minha mente? O que está acontecendo? Nós Saiyajins estamos sendo deixados de lado Não posso aceitar isso O que você está fazendo? Kakaroto O humano mais forte Talvez devessemos visitá-lo Você já está pronto? Senhor Goku Sim Quando você quiser Goku reviveu A colisão do mais forte contra o mais forte Versão brasileira Elder Sem Limites Tranks Fique atento Certo A qualquer momento eles podem chegar aqui Eles acabam de chegar Pai Nós Ainda não estamos prontos Papai Ainda não estamos prontos Pai Pai Ferme No que fez com meu pai? O ataque surpresa foi um sucesso Orem Que tal esse corpo aí? É, o melhor. Tá transbordando de energia. Smash Break! Tome isso, Universo 11! Tome isso, Universo 11! Conto com você! Parece que estamos no mesmo nível! Mas você não pode me vencer! Ah, então você é forte. Oren, acabe logo com isso. Deixa comigo. Toma! 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 Hatsu! Ele é a minha vítima! Os irmãos se carregarão disso. Kambi, brevemente eu vou precisar de você. Mais à morte. Deixe-me participar dessa diversão. Tchau! 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 Eu percebi que você é bem forte. Desgraçado! Tchau! Não se meta! Esse é o seu fim. O quê? O quê? Sou... Goku. No... Senhor Goku! Oren! Hã? Então tudo bem. Faça como você achar melhor. Ah, Sr. Goku. Eu dava conta. Esse poder não pode ser... Ah, então ele é poderoso. Qual é a sua? Você tá me irritando! O super contra-ataque de Goku e Vegeta! Versão Brasileira. Cafofo do Kami. Apoio MasterDun. Apoio MasterDun. A CIDADE NO BRASIL Então você é o rato, não é mesmo? É, você é perigoso. Eu tenho que tomar muito cuidado. Como você pode? A CIDADE NO BRASIL Ai! Tá tudo bem? Tô sim. Você conseguiu! Não, ele ainda se mexe. O quê? Vocês estão surpresos? Desistam, eu sou um deus imortal. Um deus imortal? Agora, eu vou acabar com vocês. A CIDADE NO BRASIL Eles se fundiram! Surpreso? Então, com a fusão de Kaminhoren, agora eu sou Kaminhoren! Seus golpes já não tem mais tanto impacto! Lags! 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 Eu preciso de você e da sua energia. Com prazer. Finalmente! Lags! Senhor Goku! Pai, precisamos ir! A luta de vocês é comigo! Como vocês ouçam? Aquela aura prateada... Parece que ele ainda não aperfeiçoou sua técnica. Meus cristais... Matem ele! Mas quem é você? Meu nome é Lags. Fica longe! Esses insolentes me fizeram de palhaço! Insetos! Ótimo! RENAL A A A A A A A B A 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 B B A A A A A B A A A A A A A A B A 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 É o seu fim! Isso é... uma transformação nova! Luta feroz! A batalha decisiva no universo 11! Versão Brasileira, Cafofo do Kami. Apoio, Master Dunn. É com você, Vegeta! Chuva de cristais! Agora sua luta é comigo! Drix? Como pode? De onde ele tirou tanta força? Apoio! 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 Ele é muito forte. Com certeza, maninha. Podem vir. Senhor Goku! É, suas técnicas são incríveis, sabia? Ligis! Hantsu! Já chega por hoje. Vá para o Universo 3 e ajude, Camber! Fala sério. Tem que ser eu mesmo? Mas é claro, só você é capaz. Tudo bem. Finalmente tomou coragem para vir lutar? Eu posso ler a sua mente. Aquele poder preteado que você mostrou. Ele ainda não estava completo. O quê? Aquele poder. Eu vou fazer ele aparecer! E quando estiver em sua forma perfeita, irá perder para mim. Isso não é incrível? Então é isso! Vamos ver se você consegue, então! Não! Eu não vou perder para você. Maravilhoso. Eleve seu espírito de luta ao máximo. Senhor Goku, use o teletransporte. Supremo, Senhor Kaiô. Ele é. Agora. Tá, tá bom. Vamos. Aquele era. O Kaiô Shin do Sétimo Universo. É mesmo? Então já sabemos o nosso próximo destino. Nós já temos o suficiente da energia do Universo Onze. Esperem! Direm! Mas o que tá havendo aqui? Isso é muito divertido. E olha, estão levando meu experimento a um nível muito alto. Agora sim. Está quase na hora da sua grande entrada. Lutar me faz bem, me faz sorrir com esse poder dentro de mim. Posso até enlouquecer o que vai acontecer. É, sem temer eu vou, eu vou seguir. Haja o que houver, eu vencerei. A nossa luta é feroz. Nós não vamos desistir. Uma nova aventura já vai começar. Super Dragon Ball Heroes. É, uma nova batalha começou no Sétimo Universo. Então vamos lá, pessoal. Não percam! No próximo episódio de Super Dragon Ball Heroes será... Reunindo os guerreiros mais fortes, a batalha final no Universo Sétimo! Vai ser demais! Reunindo os guerreiros mais fortes, a batalha decisiva no Universo Sétimo! Finalmente chegamos! Universo Sétimo! Este é o fim! Maldito! Versão Brasileira Cá Fofo do Kami Apoio Master D'A Venha! Eu te mato, Zamar! Trunks, não se precipite! Você está lutando contra a gente! Nós vamos te pagar em dobro! Pela aquela humilhação que sofremos no Universo Onze! Vegeta, ajude Trunks! Vê se anda logo! Não sejam possuídos! Como assim possuído? Você é forte, não é? Só espero que... Eu possa me divertir um pouco! Aaaaaah! Você não é um humano normal. Eles são androides. Enzo! Pois é, como eu imaginei, parece que o Universo 7 é muito forte, não é, Hanzo? Um lugar perfeito para abastecer a semente do Universo. O quê? Isso é muito bom. O Universo 3 está provando a ser um ótimo teste também. Será que esse grande guerreiro da raça Sayajin pode vencer a luta? Ou será que Kula teve seus poderes reforçados pela grande estrela gótica? Vamos lá, guerreiros, continuem lutando. Como pode você se transformar em uma máquina? Ora esta, só podemos dizer que eu adquiri um poder novo. Eu chego, te bricoteiros! Eu chego, te bricoteiros! Eu chego, te bricoteiros! Contemple! Este aqui é o Metal Cooler Dourado! Magnífico! 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 Los, macos! Amor! Magnífico! Ah! 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 Mas aqui essa força! Ah! 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 Lute! Maldito! Hum... Tá parecendo que Kula superaqueceu. Mas pelo menos conseguimos dados bem úteis. Ah! Hã? Irmãzinho, vamos fazer aquilo de novo? Vamos, Oren! Ah! Eles se fundiram? Hum... Ah! Ah! Uh... Isso é um problema! Esses poderes gravitacionais... Ah! Ah! Que Momento Perfeito! Ah! 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 Logo a semente do universo estará completa E eu serei o único a terminar isso Super Hanzo vs Cocu, uma batalha que fará a terra toda espremecer Versão Brasileira, Cafofo do Kami, apoio MasterDun Senhor Goku! O poder do Hanzo é incrível! Você acha que pode me enfrentar com esse nível? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Hum. Eu posso ler a sua mente. O mais interessante é que você gosta de lutar com os inimigos mais fortes. Aproveite a sua chance. Eu vou adorar me divertir um pouco com você. Eu vou adorar me divertir um pouco com você. Eu vou adorar me divertir um pouco com você. Cala a boca! Maldito. Você ainda não está lutando a sério. Exatamente. Maldito. 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 Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 É lamentável, mas eles não podem continuar. Não, ainda não. Você ainda não me venceu completamente. Porque nós somos mais fortes! Zamasu, por que você ainda quer aniquilar os humanos? Por que continua com esse plano? Então você quer saber o motivo? Espere! 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 Não, não, não. Gravite a pistol! Chegou a hora, vou te mostrar o meu poder Ameaça da semente do universo, caminhora e perde o controle Versão Brasileira, Cafofo do Kami, apoio Master Dirt Por que não faz? Essa luta fica mais emocionante Olha só, o meu poder é incrível, não é? Vocês não podem me vencer! Ameaça da semente do universo Mas que droga, hoje não é mesmo seu dia, Kamioren Se quer se tornar mais forte, eu lhe darei o poder Ameaça da semente do universo Papai? O que diabos está acontecendo ali? Ameaça da semente do universo Agora sim, está exatamente como eu queria Eles ganharam enorme poder através da fusão É melhor sairmos daqui Então esse é o verdadeiro poder da semente do universo Ameaça da semente do universo Isso é o verdadeiro poder da semente do universo Isso é o seu feito? Não seja tão idiota! Ameaça da semente do universo Ameaça da semente do universo Só está quase completa Mas que maldição! Ameaça da semente do universo 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 Eu estou muito livre Eu estou muito desejado Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ahahahah! Hum! Eu vou fazer isso, não é? Ah!